Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar. Começando nossa seleção, temos o Sony Pulse 3D, nossa principal escolha para o melhor headset para PS5 disponível em 2024. Desenvolvido especificamente para aproveitar as capacidades de áudio 3D do PS5, este headset possui microfones duplos com cancelamento de ruído, conexão USB-C e uma bateria com duração de 12 horas, entre outras características. Seu design elegante está disponível em duas cores. O clássico branco original e um sofisticado preto meia-noite, tornando-o tanto um acessório funcional quanto estiloso. Este foi o primeiro headset da PlayStation para seu console mais recente, oferecendo uma conexão sem fio direta ao PS5, eliminando a necessidade de acessórios adicionais. Fiel ao seu nome, o Pulse 3D envolve você em um som imersivo, com configurações de equalizador personalizáveis, via console, para ajustar sua experiência auditiva. As almofadas auriculares circulares se encaixam confortavelmente na maioria das orelhas, complementadas por uma faixa de cabeça levemente curva, para maior conforto. Embora aqueles com orelhas maiores possam achar o ajuste um pouco apertado. A concha auricular esquerda abriga todos os controles necessários, incluindo um interruptor de energia, mudo do microfone, ajustes de volume e equilíbrio do chat do jogo. Além disso, ele vem com uma entrada de 32mm para escuta com fio e uma porta de carregamento USB-C. Quando se trata de fornecer qualidade de som para jogos, esses fones de ouvido acertam em cheio. Eles são projetados especificamente para o PS5 e realçam o melhor das capacidades de som surround do console. O ambiente de áudio que eles criam é expansivo, com uma direcionalidade impressionante que o mergulha no mundo do jogo. Projetados com um console Sony em mente, esses fones de ouvido funcionam bem com vários dispositivos, oferecendo versatilidade junto com seu preço atrativo, boa aparência e qualidade de som superior, sendo uma escolha sólida para jogadores. Em quarto lugar, para aqueles que desejam investir um pouco mais em um desempenho excepcional, recomendamos fortemente o SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless como o melhor headset premium para PS5 em 2024. A SteelSeries mantém sua liderança com qualidade e desempenho incomparáveis no universo dos headsets para jogos, e o Arctis Nova Pro Wireless se destaca como uma ferramenta essencial para jogadores em busca de qualidade de áudio e conforto sem igual. Este headset é ideal para quem busca uma imersão completa em cada detalhe das paisagens sonoras de seus jogos. O Arctis Nova Pro Wireless se diferencia ao oferecer uma qualidade de som espetacular aliada à conveniência da liberdade sem fio, permitindo que os jogadores se movam livremente sem comprometer a fidelidade do áudio. Essa característica, por si só, eleva a experiência de jogo, proporcionando a imersão profunda necessária para aprimorar a jogabilidade. O headset se destaca por seu perfil sonoro detalhado, graves robustos e conforto que perdura ao longo de longas sessões de jogo. Projetado com sofisticação em mente, utiliza materiais premium para durabilidade e uma aparência elegante que proporciona conforto durante todo o dia de uso. A tecnologia Dual Wireless do headset garante uma conexão estável e sem atrasos, aprimorando a experiência de jogo com som de alta qualidade e sem falhas. A personalização é fácil, permitindo que os usuários ajustem o headset com vários perfis para atender perfeitamente aos requisitos de cada jogo. Além disso, a inclusão de uma estação de carregamento e um sistema de bateria facilmente substituível significa jogabilidade ininterrupta. A combinação de apelo estético, tecnologia de ponta e opções de personalização fáceis de usar torna o SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless uma escolha imbatível para jogadores que desejam investir na melhor experiência de áudio em 2024. Apresentamos o Sony Inzone H9, que consideramos ser a principal escolha para um headset com cancelamento de ruído para PS5 em 2024. O Inzone H9 se destaca por sua capacidade de mergulhar você em uma experiência de jogo imersiva, com recursos avançados de cancelamento de ruído e capacidades de som surround, garantindo que você perceba cada adversário próximo. Esses fones de ouvido se destacam ao oferecer graves robustos, gerenciando e aprimorando precisamente a saída de sons de baixa frequência, resultando em uma experiência de graves profundos e realistas. O conforto é fundamental com este modelo, apresentando uma faixa de cabeça acolchoada que distribui o peso uniformemente pela cabeça, permitindo sessões de jogo prolongadas sem desconforto. O microfone de alta qualidade do headset emprega um design de direção dupla para capturar sua voz com clareza e nitidez, garantindo que suas comunicações sejam ouvidas com qualidade excepcional. Ele suporta conexões simultâneas Bluetooth e Wireless de 2,4 GHz, oferecendo flexibilidade e conveniência. Os fones de ouvido vêm equipados com som surround de 360 graus e têm painéis duplos estéreo que imitam a experiência imersiva do som surround 7.1. O design da faixa de cabeça e das almofadas auriculares com pressão suave aumenta o conforto, enquanto uma bateria de longa duração oferece até 32 horas de uso. Um microfone embutido elimina o ruído de fundo para comunicação clara com os companheiros de equipe. No entanto, o verdadeiro destaque é a qualidade do som. O Inzone H9 utiliza um sistema de som espacial de 360 graus que cria um efeito de áudio multidirecional, fazendo parecer que o som vem de várias direções. Um modo de som ambiente também está incluído, permitindo que você fique ciente do seu entorno sem precisar remover o headset. Para a conectividade, esses fones de ouvido vêm com um transeptor USB de 2,4 GHz para uma conexão direta. Além disso, eles podem ser pareados com um smartphone via Bluetooth, oferecendo a capacidade de usar a rede sem fio simultaneamente. Essa fusão de tecnologia de som inovadora e design centrado no usuário torna o Sony Inzone H9 uma escolha de primeira linha para jogadores que buscam o melhor headset com cancelamento de ruído em 2024. Um sinal de aprovação daqui. Só uma observação rápida. Se você estiver interessado em algum dos produtos, atualizei a descrição abaixo com links para obter as melhores ofertas disponíveis agora. Então, certifique-se de conferir para os preços e ofertas mais atualizados. Em segundo lugar, apresentamos o Razer Black Shark V2 Pro 2023, nossa principal escolha para o melhor headset com microfone em 2024. Este dispositivo foi meticulosamente projetado com esportes em mente, incorporando recursos que garantem qualidade de som incomparável, conforto duradouro e isolamento passivo eficaz de ruídos. Seu design apresenta uma estética elegante e aerodinâmica, com um estilo de piloto caracterizado por peças auriculares alongadas e uma abordagem minimalista, sem luzes chamativas ou detalhes desnecessários. A construção robusta inclui elementos metálicos, como ajustadores de altura em forma de L em cada concha auricular e dobradiças que permitem rotação vertical. As conchas auriculares são revestidas com tecido de malha, uma escolha que, embora menos macia que o couro, oferece uma melhor capacidade de absorção do suor. No entanto, o verdadeiro destaque deste headset é a qualidade sonora. O Black Shark V2 Pro 2023 mantém a excelência introduzida pelo modelo anterior, apresentando drivers de titânio Triforce de 50mm da Razer que proporcionam uma separação excepcional de frequências. Vocais nítidos, médios equilibrados e graves ricos garantem uma experiência sonora imersiva e bem equilibrada, seja para jogos, música ou filmes. A vida útil da bateria é notável, superando as 24 horas de seus predecessores de 2020. O modelo de 2023 oferece até 70 horas de tempo de jogo, acompanhando os modelos de primeira linha atualmente disponíveis. Além disso, possui um recurso de carga rápida, proporcionando 6 horas adicionais de vida útil da bateria com apenas 15 minutos de carga, o que é mais do que suficiente para uma longa sessão de jogos. Essa combinação de durabilidade, qualidade sonora excepcional e longa vida útil da bateria torna o Razer Black Shark V2 Pro 2023 uma escolha destacada para jogadores que buscam um headset de alta qualidade e durável para PS5. Este é, sem dúvida, um produto de qualidade e recomendamos sua escolha sem hesitação. Em primeiro lugar, após uma análise cuidadosa de várias opções, concluímos que o SteelSeries Arctic Nova 7P se destaca como o melhor headset para PS5 em 2024. Este headset sem fio combina uma construção ultra leve com conforto duradouro graças às suas almofadas auriculares de espuma de memória Airweave e faixa de cabeça ajustável. Equipado com drivers de neodímio de 40 milímetro, proporciona uma experiência expansiva de som surround de 360 graus para aqueles que buscam um valor excepcional. O SteelSeries Arctic Nova 7 Wireless atinge o equilíbrio ideal, oferecendo graves profundos e poderosos, enquanto o equalizador embutido permite ajustes de áudio personalizados. Ao ser emparelhado com um PS5, o headset aproveita o áudio 3D imersivo do PlayStation para que os usuários percebam detalhes sonoros complexos, como o padrão de passos, com uma clareza impressionante. O Arctic Nova 7P garante uma conexão sem fio perfeita através de um dongle USB de 2,4 GHz. Além disso, é versátil o suficiente para suportar PlayStation, PC, Mac e plataformas Switch. A conectividade Bluetooth estende seu uso a smartphones e tablets. Uma característica marcante deste dispositivo é o microfone retrátil ClearCast Gen 2 com cancelamento de ruído aprimorado com IA para minimizar o ruído de fundo em até 25 dB. A vida útil da bateria é impressionante, oferecendo até 38 horas de tempo de jogo. Além disso, o recurso de carregamento rápido USB-C proporciona 6 horas adicionais de vida útil da bateria com apenas 15 minutos de carga. Um recurso de desligamento automático eficiente em energia também conserva energia, desligando o headset quando não está em uso. No geral, este modelo oferece um desempenho premium com a melhor relação qualidade preço possível. Você queria o melhor, e aqui está ele.